Olá, minhas amigas e amigos escorpianos, escorpianos, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de novembro de 2021. Já desejo que seja um mês abençoado, um mês próspero, um mês de fartura aí para todos vocês. Ok, escorpianos? Vamos começar aqui com o amor. Vamos ver como que vai estar o amor para vocês nesse mês de novembro. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver trabalho e dinheiro. Como que vai estar o trabalho e o dinheiro para vocês. Vamos conferir aqui, tirar mais uma carta. Vamos ver vida pessoal de vocês, como é que vai estar neste mês de novembro, ok? Então vamos ver aqui o amor para vocês, como que vai estar. Vocês estão correndo atrás, tá? Vocês estão correndo atrás de ter uma família. Ó, saiu duas cartas aqui. Uma eu vou deixar como um conselho para vocês de amor, tá? Vamos deixar aqui. Vocês estão correndo atrás, tá? De ter uma família. Muitos aqui com alguém do passado, tá? Vocês querem uma reconciliação. Quem está solteiro ou solteira, tá? Está querendo uma reconciliação com alguém que já fez parte do passado de vocês. Vocês estão querendo uma transformação, vocês estão querendo uma mudança, vocês ainda meio que sonham em formar uma família com aquela pessoa, tá? Então a espiritualidade vai ter que fazer uma grande limpeza na sua vida e essa limpeza vai ser feita, tá? A maioria pode até conseguir esse relacionamento de volta sim, tá? Para a maioria tem essa possibilidade de sucesso, de reconciliação. Então se você quer, se você está solteiro ou solteira e quer uma pessoa aí que fez parte do seu passado, está muito favorável para as reconciliações, tá? Quem já tem alguém ao lado, chegou o momento também de evoluir esse relacionamento, pensar em um casamento, cuidar um pouco mais para quem já é casado, já tem um lar, já tem uma família. Pensar em cuidar um pouco mais da casa de vocês, do lar de vocês, ficar mais a dois, tá? Isso vai ser bem favorável e bem importante. Para quem está em um relacionamento, mas não é um relacionamento sério, esse relacionamento pode ficar bem sério nesse mês de novembro, tá? Então grandes possibilidades de ter esse relacionamento mais sério, mais firme, mais sólido na vida de vocês, então aproveitem. Agora vamos para trabalhar, vamos para o conselho, tá? O conselho, alguns cortes precisam ser feitos na vida de vocês, no amor, tá? Então o conselho de amor é que façam os cortes que são necessários. Muitas vezes aquele corte dói, aquele corte machuca, mas vai machucar de uma vez só, tá? Então para alguns aqui é importante fazer esse corte, encerrar alguma coisa de uma vez por todas. Às vezes você ficar alimentando a ferida vai doer mais do que um corte de uma vez, tá? Então o conselho é, aquilo que precisa ser cortado da sua vida no amor, chegou o momento de você cortar, tá? Então esse é o conselho para vocês de amor. Agora vamos para trabalho. Vocês estão com boa sorte no trabalho de vocês, mas tem muita inveja, tem muita pessoa assim de olho grande no trabalho de vocês. Às vezes você confia demais nas pessoas erradas. Às vezes você confia demais em uma pessoa que é invejosa, que é mentirosa, que é uma pessoa falsa, que é uma pessoa que não é para o bem de vocês. Então cuidado com quem você confia, cuidado em quem você confia, cuidado em quem você acredita, tá? Em quem você considera seu amigo, quem você considera sua amiga, porque existe uma pessoa muito falsa aí no seu redor. Uma pessoa muito falsa que pode ser aí do seu ambiente de trabalho ou do seu círculo de amizade e prejudica vocês no trabalho de vocês, tá? É um mês de boa sorte, é um mês de firmeza, mas é um mês também para vocês se apegarem à espiritualidade. A espiritualidade pede muita atenção aqui para vocês no seu ambiente de trabalho. Então coloque algo no seu ambiente de trabalho que te conecte com a sua espiritualidade. Uma pedra, uma imagem, alguma coisa que quando você olhar você vai lembrar da espiritualidade. Isso vai ser bem importante também nesse mês de novembro. Então coloque algo que te remete à sua espiritualidade e se apegue a ela, ok? Vamos ver a vida pessoal de vocês. Vocês encontrando a solução para algum problema de vocês, um mês de amor. Um mês aí que vocês devem ficar apenas esperto, mais ágil, mais esperta. Cuidado com aquilo que te oferecem, tá? É um mês aí de sucesso, é um mês de realização, é um mês de boas alianças chegando aí para vocês. De boas parcerias, de amor. É um mês de solução de problemas, mas é um mês para vocês ficarem bem espertos, bem atentos. Com aquele convite, com aquele recado, com aquele comunicado que chega na sua vida, tá? Então fique bem esperto, fique bem esperta, bem desconfiado, bem desconfiada. De todos os covites, de todos os recados, de todas as comunicações aí para vocês, ok? Sucesso com algo do passado, alguma realização. Vocês encontrando algo que vocês queriam, uma solução de um problema. Vocês correndo atrás e vocês vão ter notícias daquilo que vocês correm atrás, daquilo que você acredita, daquilo que você está buscando. Você vai ter boas notícias. A espiritualidade traz boa sorte para vocês, traz uma sorte a mais, uma sorte espiritual muito grande. Vem uma limpeza aí no amor, vem uma limpeza aí no coração de vocês. Chegou o momento de fazer uma limpeza, tirar aqueles sentimentos que já não fazem mais parte da vida de vocês. Tirar sentimentos ruins, mágoa, dor, qualquer coisa que esteja atrapalhando o seu coração. Fique bem esperto, bem esperta na casa de vocês, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, tá? Nas amizades, na vida pessoal, cuidado com quem frequenta a sua casa, cuidado com aquele que você coloca dentro do seu lar. É um mês de segurança, mas cuidado também com a inveja. Muitas vezes essa pessoa que você coloca dentro da sua casa é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que atrapalha a prosperidade de vocês. Então, tome cuidado com aquele que frequenta o seu lar, frequenta a sua casa, aquele que você chama de amigo, porque pode estar atrapalhando a prosperidade de vocês. Ok, escorpianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.